Fala galera, começando aí a primeira pescaria do ano e hoje a gente tá aí no meio da Juqueira Estamos fazendo uma pescaria hoje de varinha aí, de mão, e já comecei pegando um peixe Já sumiu aqui, olha aí, primeiro do dia já, tô sozinho hoje, tô com a risca aí ó, minhoca Vamos atrás dos lambari, dos beré, e é isso aí, já começou boa, vamos ver se tem mais peixe E assim que a gente pegar a gente já mostra pra vocês, beleza? Já se inscreve aí no canal, já deixa o like, e é isso aí, vamos começar o ano aí, as pescarias do ano, beleza? É isso aí galera, tô hoje, tô hoje de boa, sozinho, o meninado tá banhando ali na grota mais em cima E eu vim pegar um lambari aqui pra janta, né? Pra complementar a janta aí, né? Tô aqui com a isca universal, né? Minhoca Essas, esses lambarizinhos As pataquinhas, elas são muito Veaca, roubadeira de isca Mas vai dar certo Ó Mais uma Vixe, mamãe Essa aqui tá Tá com cheiro verde Segunda do dia Duas Vou pegar muito dessa aqui pra Pra dar uma merenda Epa Epa Aê, meu amigo, olha o tamanho do piau Tu é duuudo, cara Não é bando não, bichão Olha o tamanho do piau, galera Três pintas Olha aí A mãe da máquina É, meu amigo Pegar um dez desse aqui Dá uma merenda, show Tô gostando do ponto Olha o ponto O cara não dá nada No meio da machuquira aqui, menino Fechada Só um buraquinho E aí Mais duas ali Vou arrancar em feira Começar a guardar os peixes, né? Tô com o peixe na linha Primeiro do dia, galera Sabia? Lugar bonito Já show Olha aí Bérezão Zeus Tô aqui, meu brother Olha aí Bérez, show Não entra na água, não, moço Sai pra fora É só vacarar os peixes aqui Olha o lugar Esse aqui eu nunca tinha vindo aqui, não, galera Primeira vez Tá melhorando a pescaria O negócio aqui tá contra o sol aqui Bora ver se tem mais, galera Esse lugar aqui Eu nunca tinha pescado aqui, não, cara Nesse ponto aqui, não Ó, acho a isca ali, ó Ó, tá só carregar Esse é grande E o Só podia ser Só pra Eu tô sem castor, cara Certo, me like Um coro Tchau, tchau Tchau Mais um Bérezinho Bérezinho Mais um Mais um Tudo pro frito Hoje vai ter frito Primeira pescaria do ano Tem que ter o frito Aí, galera Aí, galera Aí, fieira aí Como é que tá bonita Beré Tem pataca Tem mandi Tem um piauzão bruto Aqui, ó Vamos pegar mais Vamos pegar mais É mais Bérezinho Tem mais Bérezinho Lugar aqui Eu conheço Valeu com isso Ali na frente Tá muito fechado, cara Não tem gado aqui Nessa terra aqui Acho que não tem gado É fechado, meu irmão Juquira tá fechada Valeu com isso Esse setor que eu conheço Perdido Eu já não fico mais Esse setor que eu conheço Tá seco demais, cara É duro Não entra água não Deus Sai fora Sai fora O setor aqui não é ruim de peixe não O dia que a gente pega um bocado de peixe aqui É, meu amigo Esse aqui é bitelo Galera Só pra vocês terem noção Olha o tamanho do berê Olha o tamanho desse berê, cara Olha Show Olha o tamanho da minha mão O tamanho do berê Buraquinho de nada, cara Vou pegar mais uns três desses E dar uma merenda Show Olha o Zê O Zê O Zê O Zê está na área A minha segurança hoje Outro Olha o galera A cor desse Cara Isso aqui é porque Servição de segurar Mas Vou mostrar a cor desse berê Olha a qualidade desse berê, cara Ó Esse aqui é berê, meu amigo Top Já foi o segundo da pescaria Vamos pegar mais Segundo não Olha aí Como é que está a enfieira aí hoje De berê Piá Mandir Já tem Três berêzão Top E aí Vou pegar mais Para fazer um fritão Frito da janta Não é do almoço Pão de peixe Se eu soubesse Eu tinha vindo para cá Primeiro Porque Andei um bocado Andei muito dentro do mato Ali, meu amigo Para chegar aqui Aqui eu já conheço O lugar Não é muito pescado Aqui Pesca em outros Outros pontos Achou Opa Terceiro Só no mesmo ponto, galera Terceiro No mesmo ponto Aí, ó Não é doido Terceiro Aí, ó Show Você não, bebê Você vai virar fritinho Você vai virar a janta Vou pegar aqui, galera Tem muita gente Tem muita gente Para Para alimentar Aqui lá Sabia que tem Um trem roubando Isso aqui É o marobá Marobá É marobá, né Marobá, galera É, pai Agora eu perdi Um azol Que eu estou sem castor Agora Se for mais um Pode abandonar Isso aqui é bom É bom para fazer isso, galera Para ficar no rio Esse aqui Ainda bem que pegou No nariz Esse aqui é o marobá Olha a cara dele, ó O famoso iú Galera, não come não, hein Rapaz Eu vou falar a verdade Bem aqui para vocês A gente não pode mentir, né Eu já fiz uma fritada De iú Aí, meu amigo Não nessa época Na época que eles estão Tudo limpinho Bacana E eu não sei Se vocês sabem Eu vou deixar logo Aí para vocês O iú É primo da traíra É tanto Que tem um Se a gente pesquisar Aí na internet O nome do iú Marobá Jejú Da traíra Pichuna Também É uma espécie de traíra Aí a galera Tem um preconceito aí Com o negócio do O negócio do sangue aí Que ele tem Que ele tem um sangue mais Mais forte Do que os outros peixes mesmo Eu já comi Eu já comi Entendi Tirei as cabeças Fritei Todo mundo comi Achando que era traída A engana besta E não tem diferença Nenhuma não Tem diferença Nenhuma não Depois que está fritinho O salzinho Tchau Não tem esse Que não come E também dizem Que é bom para isca Como ele sangra muito Faz o chama Nunca utilizei ele Para isca não Mas Pelo menos Traíra é muito bom Então Pode ser que seja Até que enfim Achei um Diferenciado Hoje Esse aqui é o Berezão bicudo Negada Esse aqui é bonito Esse é show Esse aqui é o bicudo Diferente desse Olha a cor Como é diferente Ele parece Com a tilápia Só que mais fina Assim Olha Aí cara Top Hoje o frito Vai dar É top Olha o jeito Que está a minha feira Já Mais um Uns quatro peixes No mesmo lugar Aqui Um lugarzinho bom Mais um Mais um Mais um Primeira pescaria Do ano Galera Fartura Eu gosto disso aqui Cara Olha a primeira pescaria Do ano Fartura Começando com chave de ouro Começando com chave de ouro Mais um Mais um Galera Teve mais ainda Rapaz Esse setor aqui Fazia tempo Que eu tinha vindo aqui Para pegar peixe Fiz tanto Tô pegando bem Hoje Mais um Aí galera Mais um Aí ó É beira demais Tá vindo É uma chuva Minha amiga Eu vou já Pegar descendo Tá muito bom De peixe Mas Tô sem sacola Tô sem nada Aqui Olha o jeito Que tá formado Galera Pra chover Aí Ó Olha isso aqui Meu Deus Filho do céu Ó Ele tá chiando Já Vou pegar mais um Dois né Que pescador É viciado Né Vou pegar mais um Dois Dá tempo Ó Isso aí Ó Galera Finalizando o vídeo Ligeiro Ó Olha a feira Que deu aí Primeira pescaria do ano Aí ó Olha o jeito Tá formado Aí atrás de mim Já tá pingando Já galera Chuva Olha o jeito que tá Olha aí E minha isca Também acabou Olha aí Pegando bastante Berê Bastante berê Dá um fritar Janta top E é isso aí galera Essa foi a primeira Pescaria do ano De 2024 Você que é novo Aí no canal Muita gente Não é inscrito E assiste nossos vídeos Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Deixe um comentário Aí pra gente A gente fica muito feliz E o like E um comentário Motiva muita gente A produzir mais conteúdo Cada dia mais Beleza E é isso aí Pescaria Primeira pescaria do ano Aí ó Top E é isso aí Vamos continuar Mais pescarias aí É só aguardar Os próximos vídeos Se inscreva no canal Não se esqueça Veja se você é inscrito No canal Compartilhe nossos vídeos E a chuva tá vindo Tá pingando aqui já Até o próximo vídeo Meus amigos Tchau Tchau Tchau